Aqui na Canaã, o Rogério e a Patrícia são atenciosos, tem inclusão social, tem barulho que nós gosta, resolvemos ter o problema de pneu, embreagem, suspensão, geometria, correia, temos o telefone 3397-3915 e o zap está na capa, problema de freio, injeção, temos o espaço gourmet, temos estoque, temos uma área com internet, então, aqui na rua Oswaldo Oscar Barterson, 935, no Jardim Londres, é a avenida principal aqui, centro automotivo Canaã Pneus. Convidando você, temos estoque para ir na festa do Figo em Valinhas, para ir no museu da moto, tá? Temos pneu para todos os tipos de carros, Rogério e Patrícia, Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, TV de Águas de São Pedro, divulgando a Canaã, Pneus. Olha o cartão, eu vou pôr uma outra arte na capa, que esse zap aqui já era. Obrigado, fique agora com os eventos. Obrigado.